Seu manto, gratiado, ilumina minhas almas. 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 Foi manto, gratiado, ilumina minhas almas. Foi manto, gratiado, ilumina minhas almas. Seu manto, gratiado, ilumina. Seu manto, gratiado, ilumina minhas almas. 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 A velha é minha avó, A velha é sua velha é você. Sua lama é o exemplo. A luz é toda nossa. Na alma que afina E no Deus que transforma Tua nova, céu negro A luz é toda a força Na alma que afina E no Deus que transforma Ai na na, ei na na 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 Ai na 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 Ai na na Ai na na Ai na 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 Ai na 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 As águas descobrem E tudo acolhe A beleza dos seus olhos Amor que é cura Amor que é coragem Amor que é saudade Amor que é verdade Amor que é beleza Que é verdade A beleza dos seus olhos Amor que é sorte e amor Amor que é verdade As águas descobrem a tua E toda beleza é tua A barba de sorte, a noite, o nível dos nossos lindos A barba de festa e a lua, e toda beleza é sua As águas brilham, e todo amor A barba de festa e a lua, e toda beleza é sua A barba de festa e a lua, e toda beleza é sua A barba de festa e a lua, e toda beleza é sua A barba de festa e a lua, e toda beleza é sua A barba de festa e a lua, e toda beleza é sua Música 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 Música